Mais de 500 munições calibre 22 e 38 e três armas de fogo foram apreendidas na cidade de Bom Jesus do Galho. Uma operação de cumprimento de mandado de busca e apreensão lá no córrego Taquaraçu, área rural do município. E prendeu também um homem de 32 anos, proprietário dos materiais que foram apreendidos pela polícia militar. O homem foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de polícia civil de Caratinga. As armas aí, um revólver calibre 38, um rifle calibre 22, uma espingarda calibre 22 e essa vasta quantidade de munições calibre também 22, totalizando 400, as calibre 22, 489 munições e cinco munições calibre 38. Aí o proprietário dos materiais foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia de Caratinga. A polícia agora vai dar sequência às investigações do que, por que ter em casa essa quantidade de material. Se é para uso, vai saber lá. A polícia vai descobrir sim.